Pelo que o pessoal da organização tinha passado, o único dia que não tinha vendido todos os ingressos era quinta-feira. Aí vocês tiram suas próprias conclusões, então. Obrigado por essa informação que eu não tinha. Agora vocês tiram suas próprias conclusões, velho. Agora tá bem explicado já, né? É. Esses caras botaram quinta-feira pesadíssima já, né? É, então. Cara, não vou falar que tá errado não, velho. A gente reclama do rolê de não ter o show. Eu acho que errado não tá. Errado é não fazer pra todo mundo, tá ligado, velho? Sim. Então é mais isso, velho. E aí só de bracinho. Monte 2, GameLegion 1. Olha os dois times jogando agora, velho. Cara, jogando como se fosse uma quartas de final do Major, velho. Ficaram paradinhos esperando avançar, ninguém quis avançar. E agora o time da Monte aí vai ter que decidir, né? Ou é L ou é ligação. Ele vai pra ligação? Não, vai pro L ali, ó. Mira só em um lugar, cara. É, o Isaac, ele tá... Ó. Ele vai saindo. E aí ele chegou todo bambu. 26 segundos. Krasnal. Krasnal? Gigante. Gigante de galhado. É, então ele ganhou essa briga, velho. Pegou aqui o do round. Queozco, com 100 de HP, ele que costuma, né, gritar até demais. Será que ainda tá com voz? Nossa, ele tinha uma gaizinha. Consegue aqui? Consegue! Cara, aí eu vou falar, viu? Ah, vou fechar a mira aí, Monte. O que é isso? Não deram o que ele queria que dessem pra ele, velho. Olha, Gal. Quando você tá vindo de retake 2x1, tudo o que você quer que um TR abra pra você, velho. Tudo, tudo o que você quer. Não é? Ou não? Com certeza, Gal. E eu tava falando aqui, cara, no próprio pistol. O próprio pistol da Montinha é normal, a galera tá ansiosa. A galera abriu total ali, sabe? Quando tava na vantagem, o Boros com 10 de vida querendo a briga na liga. A galera tá meio um pouquinho pra frente, né? E talvez seja a ansiedade do Major, né, velho? A pocão, a molecada, a geração nova fica em choque. Fica em choque. Em vez de se esconder, troca tiro, velho. É, você falou mesmo, velho. A nossa geração se escondia, velho. Feito uns tatuos. Eu até hoje, quando eu fico em choque, eu me escondo muito. Eu queria até sair do mapa se desse. Pô? A geração de hoje, os caras, o choque dos caras é ir pra frente, pra cima, trocação. E não vai nem ir, tipo assim, velho. É aquilo, estatisticamente falando, eu sinto que dá muito menos certo, tá ligado? É se ir pra cima, velho. Eu tô com você, Gal. Pode ser no olhômetro, velho. Pode ser, não tô fazendo, pegando as estatísticas e tal. Mas, cara, pelo que eu sinto, é aquilo, velho. O que eu acho mais foda é que o cara consegue ganhar um 2x1, igual esse daqui, um 1x2. Ele consegue ganhar, parece que ele não fez esforço, tá ligado, velho? Parece que não vendeu caro. Se você tira a cara, o maluco pode até ganhar, mas parece que ele tem que fazer uma jogada absurda pra ganhar, velho. Olha aí, Krasnal. 4x4, 40 segundos de novo. Ele é o caminho, tão indo no I.M. aí, ó. Já foi. Isaac! E a I.M. matou o outro ali. Que é outra, Sede Boyne. É. Olha. Microfone muted. Galera, não é porque eu tô torcendo pra Game of Legends, né? Porque aí também vai ver que na hora do jogo é o que eu sempre falo. Temos que torcer e não analisar. Mas vamos ver como é que a Monty vai responder, né? Do jeito que a Monty tá, eu acho que encaixaria pra Monty jogar um pouquinho rápido, né? Porque eles tão muito ansiosos. Cara, é. Eu gostaria de dividir com vocês que eu não tomei minha ducheta matinal, porque tá sem água aqui. De novo, Tigrão. Não, é todo o drama da falta de estrutura. Caramba. Eu vou falar uma coisa. Não tô muito bem das ideias e tenho uma teoria de por que o jovem troca tanto tiro quanto tá em choque. Tá. Mano, eu não tô de sacanagem. Posso tá maluco, mas não tô falando isso de sacanagem. Mano, a nova geração do CS não jogou For Fun na LAN, querendo valorizar o máximo de gameplay pela hora paga. Caraca, é isso. Mano, a gente ia jogar... As primeiras vezes que a gente foi jogar CS, a gente queria ficar vivo. A gente não queria nem matar. A gente só queria estar vivo jogando. A molecada hoje entra no DM e se morrer, lasse de novo na hora, velho. É por isso que ninguém ama a própria vida, velho. Leituras, né? Leituras, né? Leituras, né? I am. Recuo. Acor. Opa, Krasnal. A trade é boa, boa. Agora, retake aqui do time da GameLegion. 4. Monte 2. Tem uma parada, Tigrão, que eu acho que é comba com isso, tá ligado? Que é o negócio seguinte, velho. Eu não sei, mas eu vou falar pela minha experiência, tá? Com as pessoas que eu me acostumei a jogar na minha vida. O cara que ele ia muito pra trocação, nesse sentido de hall e tal, ele era meio que questionado pelas pessoas mais velhas do time. E ficava meio que uma situação assim. E não era só do time, tá ligado? Era por pessoas. Você podia estar jogando um corujão. O Kiko ia estar dentro de sua tela jogar um X1, um X2D, você ia fazer isso, ele ia virar pra você, ou eu ia virar pra você, ou o Kogu ia virar pra você. Mas, caralho, você é burro, Michel? Olha o que é isso aí. Olha o que é isso aí. Isso é truva. Saca? O cara... Tinha esse julgamento do jogador mais experiente em relação ao jovem. Nossa, o que eu tô chamado de animal pros bestaços que eu fazia? Meu Deus do céu. O cara ia pra trocação, aí ele falava assim, caramba, você é burro, aí o cara falava assim, eu não manjo muito dos bestaços, aí ele falava assim, você perdeu um X1 com a bomba plantada e o CT nem clicou na bomba. Você é muito burro, tá ligado? E o cara, eu acho que ele dormia nisso, tá ligado? Ele ficava meio pensando, ele falava, caralho, eu sou burro. Tem sentido. Tá ligado? Hoje, eu acho que o cara faz uma jogada dessa e os companheiros de time sabem o que fala? Valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Eu achei... Não tem o cara que questiona, tá ligado, velho? Fala assim, caralho, velho. Você é uma mula, velho. Tem que que? Caramba, já virou passeio, hein? Já virou passeio. Tava 2x0 pra monte, só fizeram pistol. A GameLegion, olha, não para, velho, não para. Já deixa o seu F aí pro velho Vamp, que botou essa monte aí campeã do campeonato. E tá complicada. 2x2, C4 plantada. Vocês viram mais pra uma mudança de pace da GameLegion? Você testam aí, Dan KK já deu a volta. Não tá dando muito certo, só que eu vou fazer uma ezequeada. Não clicou na bomba ainda. Mas ezequeada nem com uma certeza de clã. Bad Boy. Tá ligado? A maioria das listas. Smoke. E aí você tenta ganhar. E aí, lasqueira. 3x2. Caramba, velho. As análises às 2h53 da manhã do Apocão continuam fortes, velho. Ele avisou que isso aqui era a GameLegion, não. Não, mas é que não dá pra saber, né? Para. Mas assim, o time da GameLegion, velho. Eu vou dizer a verdade, cara. Pra mim, a Monty tá um pouquinho ansiosa também no jogo, viu? Eu acho que os caras tão um pouquinho, velho, sentindo um pouquinho mais, né? Vamos ver quando eles emendarem os 2, 3 rounds, craque. Aí a Monty tá de volta, velho. Você sente que algum deles joga pensando a gente tem a obrigação de ganhar? Mano, pior que eu tinha falado que não. Mas esse começo de jogo parece muito que a Monty, tipo, pensando. Cara, nós já ganhamos da nave. Nós, tipo assim, nós estamos chegando forte. E agora nós vamos jogar com uma GamerLegion, tá ligado? Tá. É, a gente já viu um exemplo desse no próprio Major, né? Porque o Fnatic eliminou o G2. Exato. Ele ganhou muito de bridge e não foi no playoff, né? Opa, mais uma aí, ó. Aí, tem mais caixas ali, né? 3 a 2. Mais uma vez, a Monty é apenas o pistol e o segundo round, velho. A partir disso daí, em Brasor, o GamerLegion já tá com 6 pontos. Mapa que escolha é da Monty, inclusive, né? Eu gosto muito de... Porque a Overpass acaba sendo sempre um pick da GamerLegion. E aí, eu apelidei a Overpass de Gloverpass, Apocão. Olha lá como fica. Ah, legal. Vê como que você tem as suas análises, velho. É isso. É a Gloverpass. Gosta da Gloverpass? Gosto. E quem gosta mais ainda é a GamerLegion, velho. A GamerLegion adora essa Gloverpass. Gloverpass, velho. Eu tô cada vez mais separando, tá ligado? Temei nas skins da galera, velho. É, cara, essa daí, ó. Essa dali que fizeram é um crime, Apocão. Um crime. Aquela ali é um crime, velho. Aquela Kali. Meu amigo. Foros. Duas kills. É só o seal. 20 segundos. Todo mundo indo pra cima dele. E aí, round tranquilo agora pro time da Monte. Conseguiu aí trazer o primeiro armado. Toca aí, toca aqui, toca aí. Olha. Eu não sei. Eu simpatizei com a história da Monte. Simpatizei com a história aí do ouro, né? Cara, é o que eu falei, Gal. Perdão, pode falar aí. Não, manda a bola, manda a bola. Não, eu quero falar. A Monte, no geral, pelo menos na minha opinião, que eu falei antes de começar o jogo, ela é um time que tem mais saídas do que a GamerLegion. Então, eu acho que o futuro da Monte me parece ser um pouquinho melhor. Agora, a GamerLegion é muito boa e está num momento muito bom, igual a Monte, mas está mais ali no momentum e tudo também. E vamos ver, cara. Essa Monte, acho que precisa emendar uns dois, três rounds pra galera relaxar, velho. Foi o primeiro. Vamos ver aí, velho. A dúvida que eu tenho, que o pessoal do chat aí, especialistas vão saber, é sobre a organização. Se essa Monte já era uma organização e juntou essa rapaziada, se essa rapaziada se juntou e aí criou a Monte, se é uma organização que já está há um tempo ou não, tá ligado? Eu não sei. É, eu vou pesquisar com quem está pesquisando. Rapaz, eu puxei essa pergunta aí, aparentemente, é uma organização bem recente, velho. Papo de ter sido feito ano passado, tá ligado? Porque antigamente a gente não via monte no HLTV ali, né? É, não via, não via. Paralho. É, segundo o Wikipédia, foi criado em 2021, mas não tem nenhum jogo, sabe, em 2021, então é... É, o conceito foi criado em 2021, né? E aí até juntar o time e tal, não sei o que, vai... Eu acho que é por aí mesmo, velho. Eu acho que, cara, pra você começar a fazer um trabalho legal, você, pô, você pensa em montar um time e tal, Você tem que ter pelo menos uns dois anos ali de preparo, né? Pra deixar as coisas... Funcionando, né? Chaos. Hum, vazou, foi tudo, ó. Entrou ainda... Nossa, tava sem arma na mão. Essa é a posição do Kerrigan, ó. É uma kill de grátis ali, viu? Ali. 3x2. Consegue, achei que o Boros não ia conseguir, consegue. Consegue também aqui o Aquor pra cima do Boros. Expresão nervoso, sem tempo. Com tempo, com tempo, deu. Ó. E aí a W contra a W. Aqui é o ouro, hein? Aqui é o ouro. Aqui é o ouro. Meu amigo. Ele foi direto, ele foi direto. Nossa. God. Rufus, 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 rufus. Caramba, God, hein? Eu falo, velho. Parece que Deus... Tem uma coisa que não tem como não ter dado spoiler é de um jogo do Major. Vocês viram algo? É que essa pinada não conta, né? Porque era o cara atirar e se esconder. Aí a ansiedade não... Você viu como é que o cara na ar jogou? Não parecia com o round da P. Faltando 15 segundos, o cara da ar se escondeu, o outro chegou base, os caras no tempo fizeram o cara acelerar, o round estava ganho. Esse round estava ganho para a câmera. Se ele tivesse conseguido continuar o caminho ali, o cara... Porra, joga com 60 balas. Em vez dele se esconder, ele ainda quis ficar até o final, né? Ele parou, né? Acresitado. Deitado, deitado. Aqui virou passeio. Aqui, 4x3. Pô, Apocão, eu não consigo tirar da minha cabeça aquele último dia de primeiro estágio. A gente vem do time da GameLegion jogar e falando, esses caras é ruim, velho. É, então, cara. Mas os caras lá perderam o round, perderam o 2x4. Cara, eu não consigo, velho. Eu não consigo tirar aquele dia da minha cabeça, Apocão. Como é que eu tiro isso, velho? É, então, mas é aquilo lá que a gente fala, velho. Peraí, peraí que eu vou encontrar porra à base. Eeeeeee! Że'sack. Nossa. Caraca, quase. Podia ter dado ruim, hein? Podia ter dado ruim, velho. Pô, é o ganho de confiança, Galo. É o ganho de confiança, velho. Esse time da Gamelegio, ele tem organização de fazer as coisas, né? Mas ele tá meio... Realmente, aquele último dia que a gente viu é... Não é? Cara, com todo respeito, Liquid Flux, o primeiro mapa Nucky. A Liquid foi horrorosa, cometendo muita... Os caras saindo do duto pra frente, tipo... Aí a galera vai ficando... Talvez foi por isso que a gente falou, tá ligado? Então, então, Apocão, eu não sei, velho. Essa Gamelegio, eu não consigo olhar assim... Ai, caralho! Mas eu entendo, os caras tão aí, velho. Tão aí, mas ó... Falta um salzinho nesse Gamelegio, essa é a real, velho. A Monty chegou, hein? Se ela não perdesse o forçado aqui, é 7x6 já, velho. Toma, toma! Que isso, hein? I am! Meu amigo! Stead boy! Stead boy! Pra devolver 2x1, vai esperar o Krasnal chegar? E aí? Caralho! Foi terceiro ainda, velho. I am! 3 kills ali pra ele. Bom round, né? Bom round! I am é top 2, hein? A I am é top 2, era top 3, né? Mas eu fui ver aqui no final. Rating top 2 do Major, esse garoto aí. Forte. Viu o fogo na bundinha ali, Tigrão? É necessário. É, cara. Inclusive, Gal, também fui olhar o preço esses dias, o que aconteceu, mano? Cara, então, eu não sei nem se ela deu uma caída, velho. Mas ela deu uma subida, tipo assim, ela foi... Uma subida monstra! Eu fui olhar pela Steam, tá 4.500 reais no Maygol dessa, velho. É, então, mas eu acho que tava até mais cara, Tigrão. Se você for olhar os gráficos, depois, olha... Eu acho que essa semana aí deu uma caidinha. Mas ela tinha dado uma subidaça, velho. 7x6. 13 rounds jogados aí. A Eagle Blaze, ela tá, velho... Ó, tão falando que o Naoizão vendeu uma por 13.000. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Falando nela, não tá abrindo. Não tá abrindo. É, opa! Não foi, não foi. Duríssimo, velho. Opa! O quê? Apareceu um bombeiro aí? Parece, tem muita serene, né, mano? Hoje eu dei uma aumentadinha aqui no ganho. Tá vazando aí de leve, né? Relaxa, é uma experiência imersiva, pô. É, então. Parri, parri. Bet, Game of Legends, 6, Monte, décimo quarto round. Último aqui do primeiro tempo. A Monte já se encontrou, né? Pareceu que tinha sido um half complicado pra Monte. Foi no começo. Mas 6, olha aí. Os caras avançando. Dá pra ficar 8, né? Esse round aqui é pelo 7x7. E pra quebrar a Game of Legends. Ou não. Tem que aqui... Consegue, segundo aqui, o I.M. Como ele é bom, hein? Cai, o I.M. Tá 18 barra 9. E aí? 7x7, tudo igual. Olha a Monte de velho vamp aí, hein? Olha a Monte aí. É o que eu tinha falado, Gal. É um time que tem muita saída. Contra a Pain foi muito parecido. A Monte começou perdendo de 5x0 pra Pain nessa miragem aí. Chegou até o momento do jogo que a Pain, se eu não me engano, 7x4 com um clutchzinho ali que o hardzão atirou na bomba, né? Essa Monte, ela vai tendo muita saída, muitas adaptações. E chegou no jogo, cara. Parabéns pra Monte aí, velho. Ó, já explodiu. Já explodiu. Caramba, o Orchuk ainda acertou varado o Acor ali no cantinho da janela. 7x7, tudo igual. Já dominou ali a parte do L também. Olha como é que eles vão jogando quando eles têm confiança, né, mano? Olha, ele ainda atirou mais um pouco de vida deles. Ah, tá, bora. Ele é bem, velho. Ele é bem mais dinâmico que a Gamer Legion agora. A Gamer Legion vai vir com as paradinhas também, hein, velho? É, vai impressionante. Os caras ainda vão conseguir ganhar o primeiro tempo aqui. Olha como é que vai ser esse TR aqui, velho. Microfone ativado. É, meus amigos, 8x7. Fortíssimo o Boros, hein, velho? Ele quer trocar tiro, velho. Microfone muted. Galera, agradecendo agora para... Pra mim tem um movimento aí também claríssimo, velho. Desde que entrou esse sistema de RMRs, demorou um pouquinho pra estabilizar. Mas eu não vejo mais como times azarões, tá ligado, velho? Eu acho que é o novo normal. Não, não é coincidência, velho. Hoje a gente tem times do Tier 1, do Tiresse, que são parceiros dos grandes equipes. E a gente tem times do Tier 1, do Tiresse, que não são parceiros de grandes eventos, velho. E aí eu acho que acontece o seguinte, velho, deixar apertando o churro, velho. A gente tem os grandes campeonatos, que tem as vagas dos parceiros, que os times têm um estilo de jogar, que muita gente, muitos jogadores profissionais já falaram sobre isso, né? Ah, eu prefiro jogar com o jogador do Tier 1, eu prefiro jogar jogos contra times mais conhecidos e tal. Só que você tem essa rapaziada, velho, que ela chega com um estilo que é o estilo deles, velho. Por que que esse estilo é um estilo que não é do Tiresse, tá ligado? Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver um número maior de times chegando nesses campeonatos de circuito aberto. E a partir do momento que isso aqui não é mais só um Qualified Major, não é mais só um Playoff de Major. Isso aqui é uma espécie de Playoff de Pinnacle Cup. Me desculpa, velho, quem vai ganhar? Será que a Vitality ganha uma Pinnacle Cup? Tem título de Pinnacle Cup, a Vitality? A herói que já ganhou uma Breezy Party? Eu tenho uma informação aqui, ó. Colabora com o que você tá falando. Aparentemente, o... Informação da Draft 5 aí. Vou abrir aspas aí pra Coldzera, tá? Tá. Antes que comecem a pedir a minha morte aí, não fui eu que falei isso, tá? Tá. Abre aspas. Tier 2 hoje é muito melhor que o Tier 1. Ué. Todo mundo tá entendendo muito bem do jogo Tier 2. Esses times estão jogando um CS bem inteligente com os mapas muito bons. Ainda falta um pouco mais de experiência jogando novos campos de lança. Saber lidar com a pressão dos aumentos chaves. Mas falar pra você, hoje, na minha opinião, o Tier 2 é muito melhor que o Tier 1. Com duas exceções. Heroic e Vitality. Fecha aspas aí. É forte, mano. E, sinceramente, mano, eu entendo o que ele quis dizer, tá ligado? Eu também. Eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. Mano, esses caras aí, tipo assim, existe um certo conforto mental, eu acho, Gal, que é inevitável de você ser um time franqueado, que tá todos eventos e tal. Esses malucos, eles estão, tipo assim, faca na caveira querendo o game todo dia contra quem for, mano. E isso constrói, velho. O errado que eu acho que tá, que tá demorando, que é o que, pô, os donos da bala têm virado programa humorístico, indevidamente, por causa disso, é, quem decide o que é Tier S? Quem decide o que é Tier 1? Quem decide o que é Tier 2? É o ranking do HLTV? É nós? É eles, tá ligado? Quem que é? Porque eu acho que aí o errado conceito disso é, pô, um time que chega em playoff de Major, ele já não é um Tier S, velho? Então. Saca? E a gente desceu o resto. É, mas é a quantidade de campeonatos. É difícil, né? Depende do parâmetro que você tem, tá ligado? E eu acho que tá, tá meio que numa, numa dificuldade, entender o que que é o, qual que é o Tier, o que que é o Tier, né? I am. Pio. E vai conseguindo, né? O pistol aí já, virtualmente, já vencido aí pelo time da GameLegion. 8x8, tudo igual. Mano, uma coisa, eu acho que, assim, brincadeiras à parte aí, mas eu acho que pelo menos uma coisa, eu acho que todos nós já digerimos. Mano, muitos times brasileiros aí foram torrados e se gastaram, eles mesmos se gastaram e também foram gastos pela comunidade, né? E faz parte, velho, pelo rolê das Europas Online, velho. Começa lá no MIBR atrás e é plano, é 0x0, próprio FURIA, vários times, tá ligado? Tiveram esse rolê de jogar a Europas Online dura contra times que no final eram muito bons e perderam e foram tirados de caralho. Olha esses horrorosos que o Brasil tá perdendo. E é difícil, velho, porque a gente não conhece os caras e aí fica com essa mentalidade do ranking e tal. E é duro, velho, é duro, velho, é duro. Desculpa só, Gal, mas só queria lembrar. Mano, o MIBR perdeu pro GameTancers, que virou Cloud9. Cloud9, o plano revelou o Copenhagen Flames, que tá o Jab aí, os caras tudo aí, mano. É duro, velho. É, o que eu queria levar mais, assim, né, pra essa conversa, é, eu entendo, mas é uma responsabilidade que pra mim, tá ligado, velho? Na minha opinião, um time que é baseado no que que alguém da comunidade, no que que o torcedor, no que que alguém ali acha ou opina após uma vitória ou uma derrota, é um time fadado a cometer erros, tá ligado, velho? Quem treina, quem joga, quem tá no bastidor, quem estabelece as metas, os objetivos, os sonhos, as conquistas, quem determina o que o time vai ser ou não vai ser, é o próprio time, cara, é os jogadores, é a diretoria do time. Pô, a partir do momento que um time jogar um campeonato que não é um campeonato de tanto prestígio, perder, e a comunidade, o torcedor não poder pelo menos cobrar, o que que você quer, tá ligado, velho? A questão é, o time e os jogadores que são eles, quem sabe, a curva de evolução e o que tá tendo isso ou aquilo, eles que têm que determinar. Pô, galera, calma lá, a gente jogou, a gente perdeu, mas a gente jogou contra caras bons, a gente tem que continuar o nosso trabalho, a gente tem que evoluir isso, 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 a gente tem que se fechar maior, mais como um grupo, tá ligado, mais como time, mais como, saca? Então, a partir do momento que até isso pode ser jogado pra comunidade, fudeu, velho, fudeu. Porque, assim, se apoia, apoiar não faz a gente ser campeão. E cobrar, faz um time separar, acabou, tá ligado, velho? Acabou, acabou, você não tem torcida. Como é que joga o Flamengo? Como é que joga o Corinthians? Como é que joga o Palmeiras? Ah, sei não, eu entendo, Gal, eu não tô botando a culpa, eu só tô querendo dizer, tipo, uma questão de como... Opa, 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 olha o grafite aí. Ai, 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 0,35. Ai, 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 respect, velho. Cara, mano, os caras não iam ter nem chance ali, né? Não iam ter nem chance, velho. Nossa senhora. É ouro de ok, var e var, hein, já teve no outro round ele também. Meu amigo. Ó, 38. Não, Gal, só pra esclarecer o meu ponto, é só, talvez, a questão da própria comunidade, da gente, não é cobrar ou não. Você tá numa posição que você tá, porra, com um trampo que, vamos lá, é um trampo legal, você ganha bem, você tá tendo uma oportunidade de morar na Europa e tal, tem as suas dificuldades? Tem, mas, porra, ruim a vida? A vida eu acho que não tá ruim. Não. Eu só tô querendo dizer numa questão de, talvez, a gente dá uma olhada de vez em quando que, mano, tá perdendo alguns jogos que machucam, machucam, mas só compreender que, mano, cipar não é horroroso, velho, cipar uns caras boas pra caramba, tá ligado? Sim. É só isso que eu tô falando, não tô falando que o cara não tem que receber cobranças, todo mundo é cobrado no que tem que fazer, velho. O que eu tô falando é que o jogador e o time tem que ter essa lucidez de saber que ele não tá perdendo pra horroroso, tá ligado, velho? A própria percepção de quem joga, né? De quem joga, exatamente, pô. 10 a 8. Aqui tem gente que entra, Tigrão, e fala, caramba, velho, que campeonato é esse? Game of Legends em monte? Caramba, quem que tá assistindo esse bando de horrorosos jogar? Você vai falar o quê, Tigrão? É o jogo que você tava esperando hoje, Game of Legends em monte? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Não, definitivamente não era o jogo que ninguém esperava, mas é o jogo que é e se tá aí não é à toa. Inclusive, não é nem Murphy de ter passado Legends e ganhar duas melhor de um e uma melhor de três, não. Ambos os times estavam no challenge, gente. Muita gente caiu pra esses dois aí, velho. Sim. Não é coincidência, velho. 5x4, o sucesso de um grupo, de um elenco, de um time se passa por você conseguir superar as suas derrotas independente de pra quem foi, tá ligado, velho? Perder pro melhor time do mundo ou perder pra um desconhecido não deixa de ser uma derrota, e vai botar o seu time mais é o quanto você vai conseguir superar esse momento de, cara, de resultado que não era o resultado esperado, velho. Só isso. Nossa, veio com flecha ainda, mas olha, tem Kekê pelo palácio, velho. Tem Kekê, que beleza, hein? Três kills pra ele. Ele que, cara, matou nesse round aí 30% do que ele tinha matado na partida inteira, né? Tava com sete kills, matou três esse round. Round importantíssimo aí pro time da Monte. Não, o Den Kekê jogou demais, cara, depois que o ouro pegou a kill. Só no pontinho, né? Só no pontinho. É, ele subiu o palácio, velho. Tem um com o mirô, né? Só a mirina, né? É, né? Nesse mesmo, velho. Ele jogou muito o Den Kekê, né? O ouro pegou a kill do cara do palácio, ele saiu da posição dele que ele tava ali pelo gol e entrou no palácio, ganhou uma posição muito forte, velho. Esse cara que consegue, né, velho, ir pro palácio CT e limpar a posição e o CT e o TR não espera ele, ele é um absurdo, velho. E aí pronto, né? Mapa, pique da Monte. Monte deve chegar no 10x10 jogando do lado aí, de preferência, é um CTzinho, velho. Jogo aqui completamente já pro lado da Monte. 10x10, tudo igual. E a torcida, né? Tem o torcedor aí, time da Monte aí, acho que já foi cativando. Inclusive ali, né, o próprio Ouro 2K, quando foi anunciado, uma galera ali meio que comemorou, né? Galera gostou tanto do Sad Boy quanto do Ouro 2K, né, velho? Galera tá mais Monte, parece, velho. Mas todos ainda vão se render a Pocão. A Boros! A mira cavala da Jordânia. Ele não para, hein? 20x13, já tá igual o IEM, né? Ele que faz parte do plano de Israel, correto? É, a Jordânia, né? Ah, Jordânia, né? Jordânia, Boros. Nossa! Mas é por perto ali, Galera. É por perto, né? Teria uma espécie de 9c, né? Se fosse juntar a 9c lá. A 9c do Oriente Médio, né? É isso? É. Tem que ver só se a galera tá no bonde da amizade lá, Galera. Porque, de vez em quando, tem algumas tensões. Mas o CS, velho, o CS transcende essas coisas, velho. Vem pra unir. O próprio NAV, né, velho? Os ucranianos, o CS... O esporte transcende aí. A guerra transcende a tristeza. Presente. Ó. Trás, não. Aê Os caras tão lindos, velho Opa, que... Meu Deus O que é isso, Isaac? Tá inchadinho, viu? O Isaac tá 4,17, velho Olha Agora que eu vi, mano Isaac tá... 11 a 10 Olha a GameLegion aí Que isso? Que isso? Aí, que beleza Cara, que round legal, né Essa é a diferença Eu não entrei na discussão Porque é uma discussão muito grande, cara De por que que é tier S, né Ah, porque o I.M. é o da Romênia? É, eu não sei se é Romênia Mas é o... Ele tá jogando muito esse cara, né Muito É o Major inteiro, né Deixa eu ver se é Romênia Eu sei que é... É, Romênia, Romênia, Romênia România e Bélgica É que tem um que é da Romênia E um que é da Bélgica É o que é o da Bélgica Acor E aí fizeram a batida caverna É o cara da bomba É o cara da bomba Ele não tá ligado Ele vai perder a bomba aí C4 aqui C4 aqui Nossa Pô, a vantagem era toda do Denkeke Por quê? Por quê? Por quê, cara? Você tava de AW, Moro? É, o tier S e o tier 1 Foi o que eu falei no pause aqui Olha o round que a Monty foi no outro round Num 2x4 Cara Esse cara é tão ansioso, velho Mas olha lá, vamos pegar, velho Ei, AKS Vai pra cima dele, tá ligado? Eles tão ansiosos Nesse bônus, ele só quer trocar tiro, velho Ele é muito bom de mira, velho Pode surpreender, hein Olha a corridinha Nossa, se ele pegar um ali, velho Bom, ele tá, acredito que os caras vão lá Nossa Que loucura Ele sacou, ele sacou, mano Teve uma smoke ali também, né? Nossa Nossa Nossa, meus amigos 12x10 É, senhoras e senhores Olha que beléjo ali, hein? É, com o Monty agora Muito mal jogado, Apocão Muito mal jogado Não, mas eu tava brincando, claro Tipo, é Eu tava brincando lá com o negócio da discussão Mas a Monty jogou dois sounds muito mal, né? Que eu acho que é por ansiedade Nada tem muito, né? Eles têm que aprender Mas eles foram num round ali na Mirage Na B, desculpa Que eles perderam todas as armas Agora eles acabaram temendo em um duro, né? Não, pô Aquela situação ali Muito dura ali, cara Quebrou, né? Um round de quebra da Monty ali Que era o round do 12x12, né? Pô, ele teria pelo menos Três tiros de AWP Se ele recua ali, tá ligado? O primeiro do cara passando Também, Apocão Ele tinha HE Eu nem vi que ele tinha HE, velho Ele tinha HE Toma! Caramba, velho No bolso tá atirando muito, velho Ué Olha isso aí É, então Nervosismo Isso aí é Ele é, ele tá nervoso Mas mesmo nervoso Ele acerta os tiros, né, velho? É Cara Ele vai lá Ele dá uma bala Ele sai E ele volta Como se não tiver Tipo assim É uma loucura, cara Toma Nossa Acor 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 está jogando, velho Tá performando Na Acor Arena também, né? Ele tá jogando na Arena dele, né? Olha aí God, cameraman Opa Opa Nossa Deu tudo errado Deu tudo errado Tudo errado 13x10 A Game of Legends Está chegando Finalmente Aí Nesse primeiro mapa Viu Tá chegando Olha lá, Gal Olha lá Olha lá Olha lá Sad boy Maior que cinco, velho É pelo meme É pelo meme Eu já tô achando Que não é, viu? Ai Um europeu asiático Com a camisa da Argentina Opinando sobre jogadores ucranianos O esporte É maravilhoso Isaac É O bonde Sem freio Da Game of Legends Velho Bonde Sem freio Agora eles vão dar uma acalmada No round, né? Isso vai gerar bastante dúvida Na monte Vamos ver como é que a monte Que que a monte vai arriscar aí Pra ganhar esse 3x4 Porque se perder todas as armas aqui Já é 15x10, velho Vai fazer smoke do janelão O Krasnal tá ansioso ali, ó Não escolhe posição E quem não escolhe é escolhido, né? Tem o bait aí, hein? Ó Tem que que Tem que que Uh Uma kill apenas 3x1 É só o Boros Consegue a primeira kill Vai queimando de leve 51 de HP 14x10 14x10 Caramba Caramba, existe um mundo que serre todos os 4 jogos, tigrão Não, eu tô de Vitality Ah, você acertou a Vitality Não, na verdade o Vitality é o meu campeão Verdade Você acertou ontem tudo, Tio Apocão? Ontem sim Mano, na impossibilidade de diamantar Eu fiz Eu fui na ousadia E pra mim O que eu fiz foi ele ter, velho Cara, eu vi hoje no Twitter Um cara que acertou os 9, né? Tem que Tem esse cara aí que acertou os 9 da segunda fase Viu, velho É o cara que usou o chat GPT? Ah Eu não sei, velho Se foi ele, não, velho Eu sei que eu vi alguém que acertou os 9, velho Tem que quei, Boros Consegue as kills Vai segurando O ouro O ouro tá, né? 19 kills O ouro que mais matou Mas tá precisando mais I am I am Nossa, saiu vivo com 6 de HP É só o Sad Boy Faz a flash Tá cruzado o Akur lá da caverna E tem o I am agora da base Ó, o Akur tá ali só esperando Sad Boy não tem smoke pra fazer Não tem kit pra defusar Nem Não tá se ajudando O tempo vai passando Consegue a kill Se ele tivesse um kitzinho ali O bagulho ia foco agora Mas ele não tem nem mais tempo pra ganhar o round GameLegion 15 On Fire 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 É assim, nesse primeiro mapa, cara É... São esses pequenos detalhes, né? A gente fala algumas vezes pros times que a gente sente aí brasileiros Mas a monte pra mim teve uma boa mira Teve boas coisas Mas muitos detalhes aí Que a monte foi muito abaixo até aqui, né? Foi em rounds que não era pra ir Olha a diferença, né? Crack, gaulês e galera do 2x1 Jogado pela GameLegion Pra aquele 2x1 que a monte jogou de TR, né? Os dois botando a cara Então é um pouco isso, né? GameLegion sumiu os dois, né, velho? Melhor aqui, essa é real, velho E esse IEM aí, que que é isso, mano? Muito bom, né, velho? Muito bom o IEM, velho Muito, muito bom GameLegion 15 Monte 10 26º round Já chegamos, né? GG ou OT Caiu já o SEAL Uma bala IEM 4x4 AZDOR AZDOR O Denkeke não consegue aqui O IEM que consegue aqui Pra cima do ouro 3x3 Caiu o Isaac Que era o que tava zoado Bombe AED O time da GameLegion C4 já vai sendo plantado, ó Já consegue matar a rotação Matou o Denkeke É tudo na mão do Krasnal É, trocou de arma e não refique ali os dois juntos 16x10 A GameLegion nem tomou conhecimento Vamos vencer hoje Vamos vencer amanhã Vamos vencer domingo, porra Segundo mapa na tela Tô até com um sorvetinho aqui, Tigrão Hum, sorvete francês? Não É aquele do Ben Loco lá Ben Jerry's Ah Nossa, é bom demais esse sorvete, velho Uma bala Almocei um purê de batata Com carne de panela, velho Nossa, é o que eu tô comendo Olha aí, olha aí Que gode, velho Almoçando, tá, já é, Pocão? Eu tô comendo, eu tô me alimentando Pessoal Você vê, eu tô... Você não, você se alimenta e sobe Não tem janta, né? É, você, entendi Eu tô cinco horas na frente E o Apocão quase almoçou antes de mim Ótimo 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 que eu tô sentindo meio pá Hoje, você não tá feliz que a sua GameLegion tá, tá... Não, eu tô, velho Não tô pá, não Tá legal, cara Eu tô... Eu tava falando agora, cara Que se a GameLegion ganhar aqui Eu tô pela Liquid pra, velho Pra me aposentar, tá ligado? Então, tipo assim Eu tô ficando tenso, velho Caramba O Apocão eu tô sentindo Ele tá pela Liquid hoje, 100% E a Liquid vai deixar ele na mão Não, então Essa é a minha preocupação, velho É tipo a GameLegion ganhar O Heroic e a Vitality Até esperava já que ia ganhar Assim, o Heroic foi um jogo difícil, mas... Qual é, maestro? Aí, Gal, vocês já passaram, velho Vou me empurrar um Apex pelo meu redondo, velho Eu empurro, eu empurro Mas se você... Tem como você ficar com o redondo dourado Mesmo errando todas as quartas? Tem Depois você acerta a semifinal São capítulos diferentes, Tigrão Ah, a semisalva? A semisalva É, eu tenho o Vitality Você tem que torcer pro Vitality ser campeão É, todas as quartas de final não daria certo Porque senão você não teria nenhum time na semifinal Mas é que o crack colocou a Vitality Você precisa acertar uma semifinal, Tigrão Ah, então eu dou certo, mano Vitality vai pra final disso aí Não é? Uhum É, eu acho que sim Eu acho que sim Opa Até porque aqui já acabou Na Glover Pass Esse time da Game of Legends aí Não vai perder, velho 3x2 C4 plantada Round aí forçado da monte Não foi dando muito certo Opa Não tem fogo na bundinha Não vai pegar Tem sim, um pouquinho, um pouquinho, liga Não, um pouquinho, não Mas pouquinho demais, Tigrão Foguinho magro É Pra um playoff de Major Precisava ter um pouquinho mais, sério Precisa ser uma Uma senhora labareda, velho A parte da não chegou, velho Não Será que ele deu uma jogada de toalha? Tipo, ah, vou parar aqui em tal lugar Ele foi com o sonho Ele foi com o sonho De chegar pra final da Naime, velho Porque tá faltando ainda 300km Pelo que eu vi Caraca, velho Pô, mas o Pasha também é raiz, velho Raiz do raiz, né Porque ele tá realmente pedalando tudo Por que ele não faz nem aquele Bear Grylls lá, velho Que pesca peixe com a mão E aí quando desliga a câmera Ele vai pro hotel e pede uma janta, velho Ah, é que ele faz isso? É, mano Tu achou mesmo? Eu achava Porra Caramba, velho Se eu fosse o Pasha Eu andava uma horinha de bike ali E depois pegava o Uber, mano Ele não dorme no mato, velho Nada, Gal Era tudo caô, mano Ele não mora no deserto Tem que ter os caras com garrafa de água potável pra ele, mano Ele não tem que caber do água de lama, não, mano Caralho Eu lembro do Michael Kyle, né Do Eu, as Patrões e as Crianças Que ele foi fazer uma prova de maratona lá E ele pegou um táxi no meio da prova God, hein Pô, esse é o Patrões e as Crianças Era muito God, né Pô, tem no mesmo rolê que tem o Simpsons Tem esse também, Tigrão Opa Olha a espada Eita Sequinho Sequinho A gula Calma Nossa Meu amigo Vamos, Monte Meu amigo Pequinho Pô, é round pra colocar de novo na MD3, né Sim Caralho Tá dando na cara de todo mundo, mano Caramba Ainda matou amigo Pá, né Olha o torcedor da FURI da Imperial A união funeral, né Tá aí União sinistra Lembrando a todos os amigos aí, fãs do Counter Strike Que tem FURI Imperial ainda no CSGO, né Gal? Tem, tem Semana que tem Aí tem Imperial Acho que é 23, não é isso? Vai jogar Brasil Premier League aí E a Blast, né E a Blast E a Blast E tem Gamer 8 lá O campeonato de 1 milhão de dólares Tem FURIA também Ainda tem muita coisa no CSGO O Gamer 8 é em agosto, hein É, mas será que vai ser o 2 já? É, eu acho que não, viu, mano Opa Eu acho que a gente tomou o gemidão do CS2, mano Cara, estamos aí Segundo dia de quarta de final E até o momento nada, né Nada Tem um pronunciamento, né Estão falando que o Gamer vai colar domingão aí no meijo Olha Vai Eu acho que vai Será que nosso papai vai voltar? Olha Jamais, sério Jamais, sério Ele vai chegar e falar Galera, lembrando pra vocês Que esse ano tem The International É Compre aí skins de Dota Cara, é capaz de chegar no final do ano E rolar só uma pergunta, tá ligado Do tipo Eu não falei aquilo bêbado Pode rolar o Caralho, aquele post não foi no primeiro de abril A gente só fez os vídeos A gente só fez um mapa Era tudo pro primeiro de abril Eu fiquei triste que eles tiraram o server sem falar nada A gente ficou procurando o jogo que nem bobo, mano Não podia ter avisado? Ó, galera Estamos desligando o server Cara, um X1 eco seco, velho De novo, né O World2K Que tá agora, né Colete 2 Tem o IEM ali, né De colete 1 Tá na hora aí De World2K Fazer a good, ó Não Esse cara é muito bom, velho Que isso, velho Caramba O maluco é uma máquina, velho Meu amigo Que isso, velho Cara, é sério, mano Pra mim era impossível Ligar esse 1x1, velho Era muito difícil Do jeito que ele abriu ali Não tava estranho? Colado com a... Tava muito estranho, velho Colado com a parede, né, velho Caraca, que maluco que joga, velho Posso estar errado, velho Mas eu acho que pra esse CS2 aí, velho Esses times aí todos serão desmontados E as grandes corporações vão atrás de Cypher IEM Será? E o Maboros Mano Será, velho Mano Sério mesmo? Ninguém contrataria um time de... Vamos lá, nem que... Vamos falar tier S de Niel Vamos falar tier S financeiramente Você acha que o time tier S financeiramente Não iria atrás de um Cypher entre fraggers? O cara é um caminhão, porra É, então A pergunta é se é que vai conseguir, velho AEM, Isaac, 4x2 A pergunta é se é que vai conseguir, velho Chama o amarelão, viu Chama o amarelão Que aqui acho que já virou passeio Não, o cara mandou um Cypher na EG, tá ligado? Essa que eu acho que é o medo do Gal, tá ligado? Esses caras irem parar num time nada a ver, saca, velho Cara, ué Cypher no call, tá ligado? Às vezes o Reizer que vira e fala Mano Olha, ele é tudo que a gente tá precisando Bora trazer, velho Será que não? 4x2, vocês não hypam, não? Não, claro que sim, velho Seria até legal Eu acredito que a call é uma org gigantesca Mas acho que esse é o rolê, né? A gente queria ver se esses caras fossem sair Se não mantém o time, velho Ó, por exemplo Sabe um time europeu de várias nacionalidades aí Que eu acho que vai mudar? Tem que mudar? Um Maus Sports Não cabe o Maus Sports pegar um desses caras aí? Cabe, velho Cabe O cara vai atrás, velho Tem muito time europeu de org forte Dessa multinacionalidade aí Não é necessariamente entrar no Vitality, no Face É, eu quero ver O Jay, ótimo Eu tô curioso pra ver o pensamento Descobrir o pensamento dessa rapaziada Em relação aí pra esses times, tá ligado, velho? Tipo, o cara receber o convite e falar KKK, olha esses velhos acabados Querendo me levar Eles estão aí fudidos Legal, mas aí também, né? Entra um pouco do rolê da entrevista do Nelson Piquet nos anos 80, né? Marcelo Thais perguntou pra ele E os pilotos, Nelson? Estão atrás de quê? Atrás da grana Não tem como, mano Vai chegar salários milionários aí Não tem como não ir, velho É duro, velho Cara, toda vez que fala Não consigo esquecer do Galvão, né? Tá aí o Piquet Concentrado antes da corrida Se preparando Pensando em toda a estratégia E o Piquet no final fala Tava nada Eu tava dormindo Ai, cara TV brasileira é a mais, velho Você acha que a gente não faz várias dessa aqui, velho? Nossa, beleza, cara Pô, é o dia inteiro disso, velho É o dia inteiro, velho GameLegion Na Glover V5 Monte 2 Meus amigos Hoje Eu acho que a emo... Olha isso Hoje eu acho que a emoção vai ficar pro jogo da Liquid Porque aqui... Aqui já foi, viu, velho? Que é os... Estão sendo amassados Denkeke também amassa Caraca, Denkeke 2x1 2x1 Nossa, não saiu a Smoke Mas também não vai... Tirando aí o Oro 2K Ele tem ali, né? A sua W Tem a peça na mão Tem o kit na frente dele Só que já saiu um pra... Né? Pro cimento O outro ali pro pilar Já vão ficar ali mais cruzadinho E some do mapa, velho Olha lá É, sem chance Ainda com a flash do Akurt, Grunst Olha É, mas aqui eu tô vendo duas paradas Duas forças em jogo aqui, velho Pra mim o... O GL aí jogando super bem Galera pegando essa pressão aí do Ploft Major ali performando E o monte um pouquinho abaixo, viu? Esperava mais esse monte ali, velho Concordo, concordo, crack Eles tão ansiosos mesmo, velho E até o Poros Que de mira tá jogando muito bem Ele tá cometendo muitos erros de posicionamento e decisão Até o momento, pra mim, o único que tá ali, velho O Pree, se é que pode se dizer, é o Denkeke, velho Pra mim ele não tá fazendo nada aí muito louco O resto da galera tá sentindo um pouquinho, sim, velho Entra até um pouco do rolê lá do argumento inicial, né Do rolê do Cold ali, que falta uma experiência, né Esse pato tá tendo um meta aqui de leve do leão de estúdio também, né, velho É E temos vocês também que tem uma travadinha aqui É, o meu travadinha também Eu tô 45... É, vou pra mim 45, 44 43, 42 44, 43, 42 42, 41, 40 Vamos, bimbo, bimbo Bimbo, 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 bimbo Bimbo, bimbo, bimbo Como é que faz pra bimbar? Ah, eu vou botar um 2x e parar, velho Eu tô 43, 42 Ué, cê tá no YouTube? Tô no YouTube Ó, eu tô no 1 e 21 Porque acho que a gente só tem YouTube aqui Eu vou, tá, eu vou chegar, eu coloquei no 2x Ué, mas é o mesmo link, Apocão É o mesmo feed do, do, de todo o estágio, velho Desde ontem eu tava lá no outro, velho Desde, desde o primeiro, velho Desde o primeiro, é o, é o mesmo feed Calma, cê tá certo, é o YouTube mesmo Nada, eu prefiro muito mais velho e sé Que a galera mandou lá no grupo Eu pensei que só tinha esse Eu tô no 58 Aí, ó, 59, 58, 57 Cara, eu tô no 2, 1, 59, 58, 57 Vai falando 56, 55, 54, 3, 2, 1, 5 2, 1, 50, beleza Ah, acabando esse jogo eu já vou voltar Porra, não sabia, velho Bastrana, né 42, 41, 40, é isso, né? 39, 38 38, 37, beleza 3x2, fora todo o baile, né? Do time da, da Glover Pass aí, ó O time da Gamer Legion Não tá tendo trocação, velho Confesso que... Microfone meter Salve roxo Essa monte me enganou, velho Confesso que essa monte me enganou, velho Tá ruim pra, pra nós Mas imagina pro BBV, mano Cara, que botou um monte campeão, velho É, mas aqui eu fico um pouquinho com o crack também A monte aqui, ela... Ela poderia perder hoje Ela deu uma enganadinha Mas ela tá muito abaixo do que ela pode produzir Ela tá bem ansiosa, bem perdida É, mas eu acho que isso... Isso é o que faz parte de um time Que você não tem tanto conhecimento É meio que inesperado, saca? Esse é o único diferencial Que você pode colocar um time, sei lá Igual a Heroic, como um time tier 1 Você fala, pô, é um time que passa bem pelos qualifaz Quando precisa jogar Passa bem da fase ali, Legends Stage Chega no Champions Stage E briga numa semifinal e final, não é isso? Você já sabe o que esperar um pouco da Heroic Num playoff Numa fase de grupo Num estúdio Agora, esse time da Monte Gamer Legion Há pecas Cara, você vai fazer o que, velho? O que você espera deles nos playoffs? Eu não sei, velho Sim, verdade Eu não sei, velho Não sei, não tem como a gente saber, velho É loteria, velho Esse cara Que ele chega aqui Gal, você não manja de nada Essa Game Legion é foda Eles são isso aí mesmo E tal Cara, eu te admiro, velho Mas você é um completo alienado Que nem eu, tá ligado, velho? Que nem eu No quesito torcedor Você é alienado No quesito analista Você é mais alienado ainda Porque você tá analisando um negócio Que nunca aconteceu É que nem se analisar o final do mundo, velho 7x2 Mano Não aconteceu Como é que você vai analisar, tá ligado? Você tá virando e falando Olha, o mundo vai acabar ali 2025 Me desculpa O mundo nunca acabou Me desculpa A Game Legion nunca foi campeã do Major, velho Não tem como a gente analisar Não, Gal, ainda tem outra Legal, legal A galera aí do GL Isso e aquilo A gente mesmo, né O apocão Cravamos o Game Legion Tier C Nas duas fases aí E, mano Eu fui no intervalo Dar uma olhadinha No histórico O Game Legion Porque esse exato mesmo O cara Tava na cara Que era Gamer Legion Pois é Então vamos ver O que o Gamer Legion fez Mano Um mês e meio atrás O Gamer Legion Tava tomando 2x0 Do Astralis Jr Tá na semifinal do Major Você quer que analise o que, meu amigo? Não, e aí veio o cara Que eu entendo, velho A gente, às vezes Serve pra trazer a luz E você me ajuda nos argumentos O cara fala Pô, Gal Mas você tá falando besteira A herói que nunca ganhou o Major Pois é A herói que é como se fosse O prometa Que matou os dinossauros Eu respeito O cara que faz uma análise Sobre o quase fim do mundo A extinção dos dinossauros Ela quase aconteceu A herói que também Dá pra analisar Porque ela quase ganhou o Major, velho Ela já chegou na final Ela quase chegou Existe o cara que consegue Vim aqui e falar Olha, a herói que vai chegar Numa semifinal Ou vai ganhar esse Major Por isso, isso e aquilo Ela já chegou numa semifinal Ela já chegou Numa semifinal Ela já chegou numa final Ela... O analista Do mesmo jeito que quando eu escuto O cara que analisa O meteoro que extinguiu os dinossauros Eu respeito Se esse cara chegar e falar Olha, o mundo quase acabou E em 2000 e não sei quanto Ou 3000 e não sei quanto Vai cair outro dinossauro Desse aí do espaço Eu vou falar Olho nele, velho Olho nele Eu não quero tá aqui E falarem que vai cair outro meteoro Igual o que matou os dinossauros Você não fica com medo, Apocão? E principalmente se for um cara Que tava, né Que estuda isso, velho Que tava lá, né Que viu o primeiro Viu o primeiro acontecer Eu tava lá, pô Eu tava lá Eu sei o que foi Foi tenso, hein, meu amigo Você não tá ligado Se não tivesse gente lá Que conhecesse os dinossauros Tivesse visto isso acontecer Como é que nós ia saber Como é que é o grito dos dinossauros, porra Nunca pensou nisso, Apocão? Mano, os cientistas É tudo CDI essas paradas aí, mano É? Isso aí tem que falar lá com Com o Sérgio, né O Sérgio que sabe O Sérgio, esse cara aí Ele deve saber explicar, velho Eu esqueci o Sérgio Sacani Sérgio Sacani Esse cara é God demais, velho Ó, pra isso aí Olha aí, ó É possível que ele não saiba isso, velho Ele sabe tudo, Apocão Tem nada que ele não saiba Não, e ele é mó humildão Se ele não souber Ele vai falar Mano, isso aí a ciência Ainda não provou Se a gente perguntar pra ele Se a GameLegion vai ser campeã Ele vai falar isso? Ele vai falar Não existe nenhuma evidência científica Que isso possa acontecer Porém, pelo time estar no campeonato Existe uma possibilidade Presente Tá aí, ó Toma sua possibilidade Que isso, Sil? Moídos Meu amigo, velho Meu amigo Simplesmente melhor Bem melhor Aqui, velho Olha Meu redondo está dilacerado Cara Calma, Tigrão É só sexta-feira ainda Tem o final de semana inteiro Você já botou esse redondo pra jogo hoje? Sexta Meu medo é que eu estou de Apex, velho Nossa Eu estou de Apex, velho Cara, você alastrou, Tigrão Eu alastrei Eu botei duas bolas curvas, velho Apex fez, velho Pra mim, o monte aqui era favorito, mano Eu tenho medo de pra onde caminha Os donos da praça Terroristas ganham Terroristas ganham Teve um cara que apareceu aqui, o Apocão E ele sugeriu aí que Ele trabalha com cenas e tal Ele sugeriu Dar um banco pra gente fazer o programa Um sentado do lado do outro Eu não entendi, velho Banquinho é legal, velho Banquinho é legal, velho Cara, a gente pode começar um programa pós-campeonato Que tiver time brasileiro também Com na mesma praça No mesmo banco Já pode deixar cravada E até o dia que a gente ganhar E quando a gente ganhar, a gente muda, velho Olha Opa Nossa, tinha dois na mira dele Cara, olha o que o Denkeke tá aprontando Olha o que ele tá aprontando Saiu, Lúcido Consegue ainda beitar pro ouro Oito a três, hein Opa Você foi visto, hein, Krasnal Nossa, ele ainda deu uma rasgadinha no Aqua Vem aqui, uma aqui O Denkeke Duas kills aí pro Chaos 3x2 A Game and Legend Na vantagem de novo no round Era round bom pra monte Ué, o Chaos virou Mas ficou muito tempo virado 2x2 Pode Nossa, rasgado Tá de scout ainda O Sad Boy Cara, tragédia aqui pra monte Viu, velho Tragédia Chama o amarelão, Gaules Tragédia Sad Boy Nossa, se pensar que a W É, ele vai guardar A W é pior que a Scout, né Pela vida que tá o Acord Nossa O que você tá fazendo, Sad Boy? Não tem, não tem nem kit Não tem nada, ó Mas o que é isso? O que o monte tá fazendo? Bugou, bugou Meu Deus do céu, cara Bugou, velho Tiltou, velho Tiltou, tiltou É, é, é isso que a gente não sabe, né, velho O que pode acontecer com qualquer um desses times no playoff Tudo Até mesmo o Tiltar, não é isso? Pô, mas com todo respeito aí, Sad Boy Pô, você é um jogador Você é um ex-jogador do Mavi, mano Mas agora... Eu espero uma certa postura do Sad Boy, não Tô errado? Você não imagina o Blade assistindo isso Tomando, pô, um chá Um café e pensando Olha lá, ó Olha lá Eu tinha razão Relaxa, rapaziada Você pode até tá no playoff Mas eu tô feliz que você tá fazendo esse tipo de jogada longe do meu time 5x2 9x3 Olha Glover Pass, velho Glover Pass mais a Monte num dia, né Dá nem pra cara Não dá pra gente julgar a Monte no Major por esse dia de hoje, né Não dá, não dá Porque por enquanto É, aqui tá sendo o meu primeiro erro das quartas de final, né Eu mandei bem ontem, eu acertei os dois, né, os dois palpites Acertei ontem os dois vitoriosos, Heroic e Vitality Só que hoje eu coloquei Monte e Liquid ganhando Legal, velho Cara, tá rolando também uma parada que é, que é Sabe as cartinhas do FIFA, apocão, da época da Copa do Mundo? Tá rolando, velho, com os stickers dos jogadores nesse Major, velho Tá rolando uma parada que é assim Ontem o sticker do Cypher durante a partida subiu 700% Hoje o sticker do IM já subiu 300% durante essa partida Só que tem sticker que também tá indo pro ralo, entendeu? Eu não sei quanto vai o sticker do ouro Então o pessoal meio que tá nesse rolê De como se os stickers fossem ações dos jogadores, velho Não tinha porquê, cavadinha, mas vamos ver, velho Acredito que aqui já desandou, velho Estão falando aqui que quem elimina a nave perde o jogo seguinte Uma espécie de maldição, velho Olha aí É, se é real, essa maldição, ela tá acontecendo, velho É, se é real, essa game de legend é... É, ó, agora aqui na França, horário local, 16 horas e 43 minutos É rolling schedule com uma hora entre as partidas Existe um mundo que o jogo que era 19 horas Começa às 18 horas E tipo assim, quando você fala Pra galera que não tá acostumada a ver Acha tipo assim, pô, uma hora de adiantamento Legal Isso é muito difícil acontecer num playoff, velho Muito, muito Porque tipo assim, tem que esperar acabar o jogo Ter uma hora de montagem Cara, é muito hard, velho Sério, velho Porque só acontece se o jogo não for nada equilibrado E os rounds ainda forem rápidos, tá ligado? Os rounds aqui, ó, é um minuto Não é comum Um minuto Tem time que ainda tá começando a dominar os lugares da overpass em um minuto Tá ligado? Aqui é 50 segundos e já tá 3x1, ó Uma loucura, cara Posso falar a real? O round-chave aqui desse jogo foi aquele x1 do ouro 2K contra o IM lá Que ele ganhou no sapão Eu acho que aí o Monte perdeu O que restava de postura do Monte acabou, velho Eu acho que aquele da C4 na Mirage, velho Aquele depois da C4 na Mirage base Que o cara foi pra cima de USP Tudo depois dali desandou, velho Tudo Eles fizeram 3 rounds depois daquele lá Tava 10? Não tava? 10 pro Monte ali? Tava 10 Ah, eles tomaram 16x10 E agora tá aí um 11x3, velho A C4 era deles O jogo tava 10x11 Eles tavam com a C4 na base TR Os CTs tavam todos pra base Eles tinham AW Eles tinham informação E cara, aquele round trollou tudo, velho E cara, vou te falar mais, velho Nesse primeiro mapa Eu fui dar uma olhada lá O IM passou o Zayu, né, velho? Pô, cara Os caras tão no meio de um Major O cara nem é o AWP, né? Olha, velho Olha nesse cara Olha nessa Gamer Legend O cara, velho É o melhor jogador do Major Nesse momento em estatística, né? Sticker dele Dele indo às alturas Apocão Às alturas Nossa, é mesmo Quem tem a IM aí Tá vendendo Eu compro Mano, eu vou ter que falar a real aqui, velho Vocês, velho Me perdoem Se não concordarem também Tudo certo Mas, mano Eu estou decepcionado Com essa partida de Gelli contra Monte Eu hypei pra caramba Pensei que ia ser tenso Os dois, velho Porra, as duas zebras aí Lutando pra caramba E a culpa é zero do Gamer Legend O Monte está violando a integridade do esporte, Apocão Sério mesmo Que atuação pífia, velho Descompromissada ainda, velho Porra, que vergonha É, dá um pouquinho de... Foi tenso, mesmo Eu que coloquei, né? Disse, coloquei Gamer Legend Eu achei que a Gamer Legend passaria Por causa do mapa e tal Mas, assim, não esperava que seria um jogo Cara, eu também tava... Tava na hype, velho Olha, cara, pior que essa é a única que eu vou parar pra responder O sticker ouro do saiu tá 619 euros E o ouro do saiu 91 euros Exatamente essa frase O ouro 12 a 3 O sticker do I am O ouro, né? O ouro Neste momento O sticker... É que como eu tô navegador aqui da Europa Ele falou até pior, pra ser sincero Neste momento... Porque ele ficou 4 minutos falando Por que que a Fúria violou a integridade Microphone activated Em menos de 2 horas aqui, velho Em menos de 2 horas Microphone muted Claro que eu já vi, Gabriel Pelo amor de Deus Caramba, Isaac tava de... De clock Matou 2 3, né? 2... Acabou, acabou, acabou Ó, apenas ele, Fadboy Não vai trocar Vai trocar Eu sei que você tá sempre aí Você sempre tá taxando aí, velho Vai trocar? Eu sei o nick dos caras Que é louco pra tomar um bird Um mate, tá ligado? Você acha que eu não sei, cara? Vai trocar Opa, olê Olê Ué Não trocou Torcedor tá comemorando Porque vai acabar rápido Hoje, Tigrão É isso? É O único problema aí, Gal Que eu recebi uma informação Do brasileiro em Paris Que parece que O gelinho tá 10 euros, velho Então não sei O que que é o que ele tá comendo 10 euros, velho É 60 reais, né, velho Ai 13x3 Pô, Tigrão Eu fui naquele jogo da NBA E um latão Um latão 20 doll latão, Tigrão 20 doll? 20 doll pra tomar aquele latão Que eu acho que tem 650 ml 700 ml Eu não gosto dessa salada Ela fica quente no meio, velho 100 reais, velho Caralho É, a galera Nas arenas aí Não tá pegando leve não, né, mano E ela tem o IOF, né, Gal? É, tem, velho Tem, velho Flutuação de câmbio É toda uma parada 13x3 Round aí, né Forçado Meu amor O que é aí, Crassdown? E aí? E aí? Meu amigo Meu amigo Rapaziada, cara O maluco entrou na mira ali O cara não clicou Cara, agora dá umas pedidas de pause aí Pra curtir um pouco mais o tempo no palco, né Tá um pouco mais de exposição pro patrocinador, né, velho Que você dá sub todo dia aí, velho Valeu demais, galera Que god aí, hein Que god, velho Vamos ter um intervalão agora, né Vou passar as coisas do sorteio aí Mano, eu acho que a gente vai ter, velho E vou fazer um sorteio também Nesse Major Mas eu acho que também, ao mesmo tempo A gente tá tendo o pior jogo de playoff de todos os tempos A Vanguard contra Renegade desumilha esse jogo aqui, velho Monte, eu estou decepcionado Cara, o mais pragmático dentro de todos nós A Justinho Carrara Que valoriza o Redondo Ele botou essa Monte sendo campeã Imagino que, velho, o Vamp não tá triste uma hora dessa, velho Olha É uma horinha, né Uma horinha, uma horinha E aí a gente vai ter também Chamou o C, que eu quero ver o jogador de verdade Já chama aí o BT, ele, minha produção Porque o homem, olha Os homens aqui, GG ou OT São 12 match points pro time da GameLegion Na Glover Pass O gigante GameLegion mandou e desmandou, velho Caramba É, e Glover Pass total aqui, meu amigo, cara O que que tá sendo isso aqui, GameLegion Cara, tá indo pro top 4 do mundo, viu, galera Nosso 0-3, viu, Apocão? Nosso 0-3, velho Quem cravou esse 0-3, aí eu queria parabenizar, viu Ué, mas foi você que cravou Talvez o fator decisivo pra eles estarem vivos no campeonato até agora Você não tava errado, Gal, se você soubesse o que aconteceu em Paris Ficaria aí enojado, velho É Tem caroço nesse angu, velho Ontem o Cadian veio me cobrar, né, ao vivo que eu não coloquei herói Que aí tiveram que explicar pra ele que eu nunca escolhi um campeão e aqui acabou Aqui acabou o GameLegion 16 Que passeio Monte 3 2x0 dos mais secos É, impossíveis, velho Não dá pra julgar toda a história da Monte nesse Major por esse jogo Porque esse jogo só um time subiu no palco e foi a GameLegion, velho Caramba Mano, será que aconteceu alguma coisa? Não, né, velho Às vezes é só um dia ruim, né Quando eu falo que aconteceu alguma coisa, sei lá Alguma coisa interna que abalou a rapaziada É, acredito que não